A Sávia e mais sete pessoas compraram um pacote pela internet para viajar para Fortaleza em março passado. Por conta da pandemia, a data precisa ser remarcada e ninguém consegue. As taxas estão muito altas. 10 mil reais, 7 mil reais para poder estar remarcando. A gente tentou cancelar, não conseguiu cancelar porque eles falam que não pode por conta da hospedagem, né? Porque o nosso pacote tinha hospedagem também. Ela diz que não entende a cobrança, porque se fosse comprar o pacote hoje, estaria mais barato. E se a gente for olhar um pacote agora, do tanto de pessoa, do tanto de dia, no mesmo lugar, dá uns 700 reais por pessoa. E eles estão querendo cobrar 10 mil, 12 mil reais dessa diferença, então está bem complicada a nossa situação. Esse advogado, especialista em direito do consumidor, explica que ela provavelmente terá que entrar na justiça. Mas antes, deve se munir de provas, começando com a ajuda dos órgãos de defesa do consumidor. Primeira coisa que a gente orienta, tente resolver administrativamente antes de mais nada, porque o judiciário, nós sabemos que é um pouco moroso e pode causar transtornos à parte. Não resolveu, procura um profissional para ajuizar uma ação para redução dessa multa ou devolução do valor integral. E aí pode-se verificar o caso, até mesmo ser indenizado moralmente a pessoa que se sentir lesada no caso, a cliente. Ao longo desse ano de 2020, que também é o ano dessa pandemia do coronavírus, o PROCON recebeu quase 4 mil reclamações de consumidores que tiveram aí problemas de remarcação ou cancelamento da sua viagem de turismo. Esse número é muito impactante, porque ele representa quase 90% a mais de reclamações em detrimento ao ano de 2019. De modo que nós temos recepcionado e processado aqui essas reclamações, de modo a buscar uma harmonização e uma composição para a solução dessa pendência dos consumidores. A Amanda comprou passagem em uma agência de viagens que tem loja física. Precisou de paciência, mas já está em Porto Seguro. Essas férias nossas já foram desmarcadas duas vezes por causa da pandemia. A gente marcou ela, gente, para vir em fevereiro. De fevereiro marcou para julho e de julho eles desmarcaram para agora dezembro. Só que deu certo agora dessa vez, né? Mas afinal de contas, o que vale nesse momento? Ter paciência com a remarcação ou pedir o dinheiro de volta. Lembrando que as empresas aéreas podem fazer essa devolução em até 12 vezes e cobrar taxas. Por isso, é importante saber exatamente o que será descontado. Nós orientamos sempre viajar depois de julho de 2021, porque muito provavelmente antes não haverá vacina. Mesmo os países que já estão iniciando essa ação. E depois remarcar. Mas caso ela não se sentir segura, peça devolução do valor. Ou que se substitua até mesmo para 2022. Se o cancelamento da viagem se deu por uma ação ou por uma decisão da e exclusivamente da empresa, ela terá que gerar essa opção do reembolso, do crédito, mas também a opção pelo reagendamento nas mesmas condições do bilhete aérico. Ou seja, se você comprou em alta temporada, você já pode marcar em alta temporada. Se comprou em baixa temporada, você poderá remarcar também em alta temporada, mas terá que desprender a diferença dessa tarifa da passagem ou mesmo apenas remarcar na baixa temporada. O presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens em Goiás diz que todos os casos de compras em agências físicas estão sendo resolvidos e que os pedidos de reembolso são minoria. Aquele passageiro que comprou o produto do agente de viagens, ele vai ter uma tranquilidade para estar resolvendo toda essa situação. Não que o que comprou na internet não vá resolver, mas com a agenda de viagens ele vai ter mais facilidade, com certeza. Segundo a Abave Goiás, com a entrada de turistas proibida no exterior, muita gente que comprou o pacote para viagens internacionais está deixando para fazer o agendamento no ano que vem e para não ficar sem férias, está investindo nos pacotes nacionais, principalmente naqueles que têm hotéis de luxo. Quem conseguiu viajar agora, pelo menos por enquanto, diz que está se sentindo seguro. O que eu estou achando mais legal é porque todo mundo está direitinho, todo mundo usando máscaras, luvas aqui no restaurante.